Cantor sertanejo famoso desabafa e se emociona ao lembrar que passou fome no início da carreira, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, o começo da carreira nem sempre é fácil para a maioria dos artistas e não foi diferente com esse cantor sertanejo dono de grandes hits você lembra do zitzvotiamar, cigana e mala pronta da dupla sertaneja Hugo Pena e Gabriel. Elas marcaram gerações e levaram o nome dos cantores ao hall da fama e até as trilhas sonoras de novelas da Globo. O tempo passou e a dupla acabou rompendo a parceria, mas Hugo Pena seguiu firme e forte em seus projetos, e o movimento country descobriu histórias emocionantes do seu passado. Nem sempre a carreira do cantor sertanejo foi fácil. Hugo Pena sonhava em ser jogador de futebol quando sofreu um acidente de carro aos 16 anos e ficou 2 anos sem poder andar. Foi aí que ele aprendeu a tocar violão e acendeu paixão pela música sertaneja. Em uma entrevista a nossa equipe, Hugo Pena contou que passou muitas dificuldades até chegar ao sucesso, fui para a cidade de Porto Rico, tentar carreira, mas lá é uma cidade pequena, não tinha emprego, e eu fazia uns biquinhos. Passava fome, dificuldade. E aí surgiu a primeira oportunidade de fazer um show em Maringá, que fica a 180 quilômetros de Porto Rico, e era para tocar em uma casa noturna com uma apresentação diferente, já que lá só tocava pop, rock e música eletrônica, desabafou Hugo Pena. Para chegar até lá, um grande sufoco tomou conta da viagem. Os meus primos na época tinham uma caminhonete que era aberta atrás, e no dia do show estava chovendo muito, então o equipamento não podia molhar, então o equipamento foi do lado do passageiro e eu fui na caçamba atrás tomando chuva, 200 quilômetros, contou o sertanejo. Hugo Pena gerou polêmica com críticas às livres sertanejas há algum tempo, desde que a pandemia chegou ao Brasil. Os artistas sertanejos começaram a realizar livres para garantir seus lucros e matar a saudade dos fãs, mas após meses de repetição e polêmicas o público começou a abandonar as transmissões. Foi aí que surgiram os sorteios premiados, no qual consistia no telespectador comprar um título de capitalização para concorrer a dinheiro, veículos e muito mais. A partir do momento que ficou sabendo disso, Hugo Pena tratou de dar sua opinião em um vídeo no seu Instagram que gerou muita polêmica, se você tem 20 reais, compre mantimentos para você e sua família nesse momento difícil. Não compre título de capitalização, esperando que vai ganhar, na sorte, um carro. A probabilidade é muito pequena e não vale a pena o risco, disparou na época. E você que está fazendo livre e usa esse recurso de capitalização, não faça isso com o povo. Às vezes esse dinheirinho que a pessoa tem é o único para comprar mantimentos para a família. Não façam as pessoas comprarem para vocês poderem vender seu carro e você ganhar dinheiro. Isso é muito feio. Não é momento para isso, é momento da gente se ajudar e economizar se você tem um carro para doar e tem uma empresa que te apoie nesse momento de pandemia. Venda o carro e doe o dinheiro para quem precisa. Não tire o dinheiro das pessoas em nome de uma coisa de sorte. O povo precisa de ajuda, de união. Se tiver carrinho e motinha eu nem assisto mais a Liv. Vou para a próxima Liv solidária, assistir quem quer ajudar as pessoas, detonou o cantor sertanejo. A opinião de Hugo Pena gerou muita polêmica, onde teve alguns ateres que acabaram o atacando pela sua opinião, mas a maioria dos seus fãs ficou do seu lado e apoiou seu posicionamento, que foi sensato de acordo com o público. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.